Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um bolinho para o lanche da tarde, um bolo mesclado de baunilha e chocolate, sem glúten, sem lactose, fica leve, fofinho, fácil de fazer. Se você está chegando agora no canal, deixe seu like, faça sua inscrição, assine o sininho para receber as notificações, que a gente procura sempre fazer receitinhas práticas e gostosas. Vamos começar a preparar essa delícia. Vamos usar então três ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de amido de milho, uma xícara e meia de farinha de arroz, uma xícara e meia de açúcar, meia xícara de água, uma colher de sopa de cacau ou duas colheres de sopa de chocolate 50% e uma colher de sobremesa de fermento para bolo. A xícara que eu usei foi de 240 ml e todos os pesos e medidas vão estar na descrição do vídeo. Vamos começar então batendo os nossos ovos. Então, gente, os ovos tem que ficar assim, ó, bem cremoso, bem espumando, tá? Agora nós vamos acrescentar a água e o óleo e vamos bater mais um pouquinho. Vamos agora colocando devagar o açúcar. Agora nós vamos colocar o amido e a farinha de arroz. Vamos mexer um pouquinho antes de ligar a batedeira, porque senão vai voar a farinha para tudo que é lado. Já dá para ligar agora novamente. Apenas para misturar, tá, gente? Com a batedeira desligada, então, nós vamos misturar o fermento. Olhem que massa linda! Essa massa, gente, fica muito leve, muito fofinha. E se vocês preferirem fazer ela toda de chocolate, é só acrescentar um pouco mais de chocolate. Ou se preferirem de baunilha, ou com raspas de laranja. Fica maravilhosa! Nós vamos fazer, então, meio a meio. Vou dividir agora a massa em dois potes iguais. Então, a gente vai colocando uma concha numa... Uma concha na outra. Então, gente, a massa branca, eu vou aromatizar com a essência de baunilha. Meia colherinha de sobremesa. E essa vai ser a de chocolate. Misturando. Então, a nossa de chocolate, ó, ficou com uma cor bem bonita. E agora vamos misturar a essência de baunilha nessa massa. Vocês podem usar raspas de limão, vocês podem usar raspas de laranja. E fica também muito gostoso. Essa combinação da laranja com chocolate também fica gostoso. Vamos agora, então, colocar na nossa forma. Essa minha forma tem 22 centímetros de diâmetro por 8 de altura, tá? Eu untei com desmoldante. Vocês podem untar com margarina e farinha de arroz. Eu, pra mim, eu prefiro desmoldante, porque como essa forma, ela é muito cheia de gominhos, ela fica mais difícil de untar. Então, nós vamos colocar agora metade da massa branca. Metade da massa de chocolate. Com esse palito aqui, a gente vai dar só uma leve misturada. Vamos botar agora o restante da nossa massa. Nosso forno já tá aquecido a 180 graus e nós vamos deixar aproximadamente 45, 50 minutos. O bolo ficou no forno por 50 minutos. Façam sempre o teste do palito, tá? Porque varia muito de forno pra forno. Vamos desenformar, então. Olha que beleza. Agora vamos provar e vamos ver como é que ele ficou, né? Olha isso, gente. Ele fica lindo. Vocês viram como fica lindo esse bolinho por dentro? Eu tô preferindo comer bolo sem glúten. Principalmente sem glúten. Sem lactose nem tanto, mas sem glúten, porque a gente come, fica muito mais leve. É um bolo realmente que fica muito leve. Muito fofinho. Fica realmente muito gostoso, gente. É muito bom. É uma delícia esse bolo. Se você é intolerante ou não, esse bolo realmente é uma ótima pedida. Fica muito gostoso. E como eu falei, vocês podem aromatizar com outras coisas, como laranja, limão. Fica realmente muito bom. Gente, esse bolinho é um bolo simples, mas é uma delícia pra se tomar com cafezinho. Se você é intolerante à lactose, à glúten ou não, esse bolo é uma ótima pedida. Porque ele fica fofinho, é muito leve. É uma delícia. Façam que com certeza vocês vão gostar. Se você tá chegando agora no canal, então deixe seu like, passa a sua inscrição, acende o sininho pra receber as notificações, que a gente procura sempre fazer receitinhas gostosas pra vocês. Obrigada a todos pela companhia. Beijinho no coração e tchau, tchau.